Toma-te um respiro, é hora de um café espiritual com o Obispo Paulo Roberto. Olá meus amigos, como estão? Bem ou mal? Bom, aunque as coisas nos tem bem, tudo isso pode mudar. Tudo vai depender de sua fé. Porque é a fé que move a mão de Deus sobre nós. E nunca podemos desanimar-nos delante dos problemas. Não. Aunque todo pareça perdido. Aunque não tengamos a nadie que nos pode ajudar. A palavra de Deus diz que houve na época em que o povo de Israel foi levado cautivo para a Babilônia. E eles perderam tudo. Perderam trabalho, casa, muitos perderam a família. Só não perderam a vida. Estavam em uma profunda depressão. Era uma situação crítica, terrible. Não sabiam o que ia ser porque eles haviam pecado. Haviam falhado. Se haviam apartado de Deus. E desafortunadamente, quando nos apartamos de Deus, ele mal prevalece. Porque neste mundo só há dois reinos. O reino da luz e o reino das tenebulas. Não há termo no meio. Ou a pessoa está no reino da luz ou no reino das tenebulas. Ou a pessoa está no reino de Deus ou no reino do mal, do diabo. É por isso que há tantas pessoas cuja vida está um verdadeiro fracasso. Uma ruína. Uma miséria total. Gena de dolores, de sofrimentos, de problemas. Personas que neste momento se encontram perdidas hasta se enganas de viver. E que sais este ser seu problema. Que sais este que me escute neste momento, este e nesta situação. Porque este perdeu tudo. Perdeu as ganas de viver já. Porque há tocado o fundo. Amiga minha, amigo meu. Há uma salida. Deixe-me dizer-lhe que há uma salida. Há uma solução. Há um Deus que pode socorrer-nos. Que pode librar-nos. Um Deus que não está mirando para seus pecados, para seus errores. Não. Ele não está enorrado com os ter. Ele já há dado proéba de seu amor ásia a nós outros. Dando-lhe a própria vida em la cruz. Para salvar-nos. Para rescatar-nos das garras do diabo. Para perdonar todos os nossos pecados. Amiga minha, amigo meu. Quando o povo estava já em Babilônia. Rímendo. Sofrendo. Barro-la a opressão. De los enemigos. Deus lhes enviou. Una palabra. De fé. De ánimo. De consuelo. E les dirro porque jose. Los pensamentos que tengo. Acerca de vosotros. Disse-lhe o Senhor. Pensamentos de paz. E no de mal. Para dar-os el fin. Que esperas. Amiga minha, amigo mio. Los pensamentos que Deus tiene acerca de nosotros. Somos pensamentos de paz. E no de mal. Ele no lhe ha abandonado. Ele no lhe está castigando. Porque usted pecó. Porque usted fajó. Não. De ninguna manera. Porque Jesus vino. Justamente para isso. Ele no vino para rusgar. Ele no vino para condenar. Ele vino para salvar. E ele quer salvar. E ele quer salvar sua vida. Ele quer rescatar sua vida. Deste hoje o profundo que usted está vivendo. Ele quer dar-lhe paz. Quere que usted recupere su salud, su familia, su trabajo, su economia. Ele quer cambiar el rumbo de su vida. Pero usted necesita creer. O usted necesita buscar-lo. Volver-se a ele. Porque está ahí en su casa. Con los brazos cruzados. Estar ahí sufriendo. Jorando. Rimendo. Lamentando-se. Não va a resolver o problema. É necessário que usted tome una actitud. Una actitud de fé. Apoyado en la palabra de Dios. El Espírito Santo cambiará su vida. Y si le ha gustado este mensaje. Comparta con sus amigos y familiares. Para que ellos también sean fortalecidos en la palabra de Dios. Y puedan vencer sus problemas. Mañana regressamos aquí con todos ustedes. Gracias.